Olá, querida família, tudo bem? E para a nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando a coordenação motora, nós vamos estar trabalhando a concentração, vamos estar trabalhando o grande e o pequeno, tá? E vamos estar trabalhando também as formas geométricas, que é o círculo grande e o círculo pequeno. Tá? E nós vamos estar precisando do que para a nossa aula? Nós vamos estar precisando... Eu, professora, peguei as corginhas que eu tinha na minha casa, né? Vocês podem estar pegando o barbante ou vocês podem estar desenhando no chão com um giz que vocês tiverem em casa, tá? E também vamos estar precisando de meia. A meia grande e uma meia pequena, tá? E vocês mostrem para a criança. Olha, a meia é grande. Olha como essa meia é grande. Olha, essa meia é pequena, né? Olha, uma meia pequena, duas meias pequenas. Uma meia grande, duas meias grandes. E peçam para a criança. Qual que é o círculo pequeno e qual o círculo grande? Peça para a criança mostrar o círculo, tá? Depois fala assim, vamos agora pegar e colocar a meia pequena no círculo pequeno? Peça para a criança pegar e colocar. E depois peço para que ela pegue a meia grande, para colocar no círculo grande, tá? E que ela estimule para ela que faça esse movimento, tá? Para que ela faça de pegar a meia e colocar no círculo, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Beijinhos e até a nossa aula.